Quem Sou Eu Quem Sou Eu Longe De Você Sou Nada És A Luz Da Minha Estrada Em Quem Posso Me Apoiar Quem Sou Eu Se Não Tenho Você Perto Minha Vida É Um Deserto Quem Sou Eu Quem Sou Eu Sem Você Aqui No Meu Caminho Quem Sou Eu Não Me Deixe Nunca Mais Sozinho Quem Sou Eu Quem Sou Eu Sem Você Aqui No Meu Caminho Quem Sou Eu Não Me Deixe Nunca Mais Sozinho Quem Sou Eu Quem Sou Eu Quem Sou Eu Longe De Você Sou Nada És A Luz Da Minha Estrada Em Quem Posso Me Apoiar Em Quem Posso Me Apoiar Quem Sou Eu 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 Amém.